E aí, povarel! Povo meu, povo meu, vai buscar quem mora longe, povo meu. Bueno, senhores, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho de geometria molecular, assunto muito importante. Muito, muito, muito. Acho que você, nesse momento, está voltando de férias, imagino, né, pelas minhas contas de aula aí. Ou, deixa eu ver que dia é hoje, 12, 13, 15, é, devemos entrar em férias dia 15, então você deve estar voltando de férias aí para assistir essa aula. E essa aula é sobre geometria molecular. Página 115 extensivo, página 108 terceirão extensivo noturno. É uma aulinha aí que é bastante importante, um assunto bem cobrado em vestibular, né, temos que saber trabalhar com esse assunto aí. Mas é bem tranquilo, tá? Não há grandes problemas, não. Geometria molecular. Para nós sabermos geometria molecular, nós precisamos saber essa chamada Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Meu Deus, olha o nome do troço. E o que diz a teoria? Diz exatamente o título dela. Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Todos os elétrons que estão na camada de valência, todos eles participam da geometria. Independente de estarem ou não fazendo ligação química. E esse é o detalhe que você vai ter que tomar cuidado e que vai ter que considerar. Ah, então, ó. Independente do átomo estar ou não, tá? Independente dele estar ou não fazendo ligação com seus elétrons, esses elétrons da camada de valência participam da geometria. Eles têm que ser considerados. Então, a teoria diz justamente isso. Os pares eletrônicos que envolvem um átomo de central, por repulsão, vão se afastar o máximo possível um dos outros. Consequentemente, fazendo com que haja uma participação na geometria do composto. Então, nós temos basicamente aí, pessoal, três situações, ó. Três situações. Que eu sempre mostro na canetinha, mas, né? Tá difícil de aparecer na canetinha aqui. Uma das situações. Olha lá. Vê se eu consigo mostrar aqui, ó. Os átomos ficam na mesma linha, né? Ficam na mesma linha. Geometria linear. A outra situação. Olha aqui, ó. Vou ocupar três espaços formando. Eita, que eu me perco, ó. Uma geometria trigonal. Um triângulo. E a outra situação, formando o que nós chamamos um tetraedro. Ó. Olha lá. Os quatro, né? Na mesma distância em relação ao outro. Tudo bem? Forma o que a gente chama o tetraedro. Só que o que vai acontecer a partir daí, ó. Quando você tem esse chamado tetraedro, ó. Esse tetraedro, eu posso tirar esse ligante aqui, ó. Continua uns três ligações e tem um par de elétrons aqui em cima, ó. Aí a gente diz que a geometria virou pirâmidal. Olha como fica uma piramidezinha. Eu posso tirar mais um. Aí ficou só duas ligações, ó. Se ficou duas ligações, eu posso dizer que a geometria é uma geometria angular. Também chamada geometria em V. Tudo bem? E se tem só dois átomos, aí é sempre linear, ó. Fica um com cada ponta. Bom, isso partindo dos quatro ligantes. Agora vamos partir dos três ligantes. Na geometria, trigonal plana, ó. Ó. Três ligantes. Geometria, trigonal plana. Vou afastar aqui. Se tiver as três ligações acontecendo, né, trigonal plana. Mas se eu tirar uma delas, tanto faz qualquer uma, ó. Porém, tem um par de elétrons aqui. A geometria angular, que nem a geometria que vinha lá da tetraédrica. Tudo bem? Só dois átomos. Aí é sempre linear. Não tem outra possibilidade. Dois átomos. Dois átomos, não. Três átomos, dois ligantes, duas ligações, ó. Um para cada lado. Não tem um par de elétrons a encher o saco. Geometria linear. Então, essas são as possibilidades, ó. Então, quando você vai determinar a geometria de um composto, você segue aí umas regrinhas, ó. Primeiro, monta a fórmula, né, eletrônica da substância, e conta todos os pares de elétrons que tu tem ao redor do átomo central. Não interessa se eles fazem ligação ou não. Tem que contar todos. Se tiver ligação simples, dupla, tripla e dativa, elas valem como se fosse um par de elétrons. Dupla, tripla é uma ligação. Está direcionado para um lado. Os pares de elétrons ao redor do átomo central que não participam da ligação tem que ser elevado, né, tem que ser considerados. E sempre é preciso saber que eles se repelem ao máximo. Então, vamos ver aí como é que funciona a história. Olha as situações que eu falei para vocês, ó. A partir desta situação, ó. Três átomos, não sobra par de elétrons em cima do átomo central, linear. Três átomos, tem par de elétrons sobrando, angular. Quatro átomos, ó. Três ligações, não sobrou par de elétrons, trigonal plano. Duas ligações, tem par sobrando e tem dois pares sobrando, angular. Olha lá, as duas são angulares. Qual é a diferença? Porque lá tem um par sobrando, aqui tem dois pares sobrando. O que vai mudar vai ser o ângulo. Mas aqui no nosso particular não perde ângulo. Três ligações, que nem essa, porém aqui tem par sobrando. Então, esse par está participando da geometria. Então, ele empurra esses outros para fechar o ângulo. Lá é 120, aqui não é. Aqui é menor. Aí a geometria vira uma pirâmide, ó. E se tiver quatro ligantes, ele tem três. Então, gente, é muito fácil a geometria. Muito fácil. Ó. Dois átomos. Sempre linear. Três átomos. Duas ligações. Não tem par sobrando. Linear. Tem par sobrando. Angular. Três ligações. Três ligações. Tem duas possibilidades. Se não tem par sobrando, trigonal plano. Se tiver par sobrando, ó. Aparece melhor. Ó, ó, ó. Piramidal. Uma piramidzinha. Quatro pares só tem uma possibilidade. Tetraedra. Tetraedra. Então, na verdade, só tem duas que têm duas possibilidades. Né? Quando tem três ligações. Piramidal ou trigonal plano. E quando tem duas ligações. Que ou é angular ou é linear. Pronto. Meu Deus. Como o químico é fácil. Quantas ligações? Duas. Tem par sobrando? Não. Então, ângulo de 180 é geometria linear. Quantas ligações? Quatro. Quatro é sempre tetraedra. 109,28 considerando que é carbono de imitização SP3. Tudo bem? Olha lá. Quantas ligações? Três. Sobrou par? Sim. Três ligações com par sobrando? Piramidal. Quantas ligações? Duas. Sobrou par? Sim. Então, não pode ser linear. Tem os pares incomodando. Angular. Pá, que fácil de loucura. Quantas ligações? Duas. Uma para cada lado. Não precisa ser duas para cada lado. Sim. Duas. Mas para a geometria é como se fosse uma para cada lado. Porque a geometria não interessa. Ela simples, dupla, tributativa não interessa. Então, tu tem uma ligação para a esquerda e uma para a direita. Sobrou par em cima do carbono? Não. Duas não tem par sobrado. Linear. Quantas ligações tem? Duas. Uma para cada lado. Não interessa a simples dupla tributativa. Não interessa. Tem duas. Uma para cada lado. Ângulo 180. Geometria. Linear. Meu Deus! Como química é? Fácil. Fácil. Muito fácil. Quantas ligações? Uma, duas, três. Sobrou par de elétron em cima do enxofre? Não. Três ligações ninguém incomodando. Geometria. Trigonal plano. Quantas ligações? Um, duas, três. Tem par sobrando? Não. Três ligações não tem par sobrando. Geometria. Trigonal plano. Ha, ha, ha. Mas te louco. Que massa. Aí vem aqueles casos especiais. Cinco ligantes. Aí é geometria bipirâmide de base trigonal. Aí é um caso especial. Aquela chamada expansão do obteto. Não cai na nossa vestibular. Não cai na nossa vestibular. Nenhum deles, tá? Mas, para quem faz vestibular por aí. E a outra, seis ligações. Se tiver seis ligações. Enxofre, SF6. Geometria contra a octaédrica. Também um caso especial. Expansão do octeto, né? Seis alés do último nível. Seis ligações. Fica com doze no último nível. Cinco alés do último nível. Eu faço cinco ligações. Fica com dez no último nível. Então, são casos especiais. Agora vem. Como é que eu vou montar esses compostos e descobrir a sua geometria? Então, aí vem um casinho bem legal da gente brincar. Bom, esse é sem problema. Uma molécula, né? Vai lá. Vamos montar a molequinha. SO3. O S tem seis alés do último nível. Vai ligar com O. Vai fazer ligação dupla com O. Porque o O quer fazer duas. E as outras duas são as dativas. SO3, geometria. Três ligações. Não sobrou par. Trigonal plano. Bom, agora é um íon. Olha, gente. Lá atrás, quando eu montei lá no exercício, eu falei para vocês. Se aparecer um íon, eu não sei fazer íon. Então, o que eu faço? Eu monto o ácido correspondente. Porque o ácido eu sei. Porque eu sei aquelas regrinhas que nós vimos lá atrás, lembra? Aí tu vai dizer, tá, pessoal, mas qual é o ácido? Você vai botar um número de hidrogênios que equivale à carga negativa. Então, o ácido aqui é o H2SO3. E aí tu vai seguir o arraguinha. Liga quem com quem? Liga H com O. Liguei. Tem mais H? Tem. H2SO3, porque tem carga menos 2. Liga H com O. Liguei. Os OH ligam no átomo central, que é o S, que é da família 6A, que tem 6 elétrons. Lembra? Duas ligações. E o S faz com O. Ligação. Indativa. Pronto. Aqui falta um O, né? Colocar. Bota lá. Agora, o que eu faço? Tiro os H, porque ele não tem um H. E no lugar do H que tu tirou, pessoal, vai ficar aquela carga negativa lá, ó. Ah, então, ó. Tiro o H aí, ó. Olha o que que sobrou. Sobrou isso aqui, né? Aquele elétron que era do H ficou pro O. Aquele elétron que era do H ficou pro O. Então, esse O é menos 1. Esse O é menos 1. Esse é o SO3 menos 2. Na verdade, ninguém é menos 2 aqui. Tu tem dois oxigênios. Cada um deles é menos 1. A carga total do íon é que é menos 2. Pronto. Agora, o que que tu tem aqui? Três ligações. Que nem aqui. Mas qual é a diferença? Sobrou parte elétron. Três ligações com par sobrante. Geometria. Piramidão. Olha a diferença, né? Perceberam? Então, ó. Cuidado em montar esses compostos. De novo aqui, ó. N ao 2 menos. Eu não sei montar o N ao 2 menos. Então, bota H nele, ó. Liga H com O. Liguei. O H liga no N, que é o átomo central. Família 5A. Tem 5 elétrons. Tudo bem? Montei o composto. O H e no 2. Tira o H. O O ficou negativo. N ao 2 menos, ó. Aqui tá a carga negativa. Quantas ligações fez? Uma, duas. Sobrou par? Sim. Duas ligações com par sobrando. Angular. Agora, N ao 3 menos, ó. O que que muda? Liga H com O. O H liga com N. Só tem um. Faz dupla com oxigênio. E a dativa com outro oxigênio. Olha lá. Aquele par que tava sobrando faz dativa com oxigênio. Só que o cara que eu tô montando não tem o H. Eu botei porque eu não sabia fazer. Tira o H. Aqui ficou negativo. Você tem agora quantas ligações? 3 ligações. Sobrou par ao redor do N? Não. 3 ligações não tem par sobrando. Trigonal plana. Ó. Olha esse carinha. H3O+. 3H ligado com O. Bom, o que que nós sabemos? H liga com O lá. E liga com O. Que é água. Tem como entrar H? Não tem como entrar H. Mas tem como entrar o H+. Cuidado. H+, é um cara que não tem elétron. Se ele não tem elétron, ele quer ganhar 2. E como é que ele vai ganhar 2 aqui? Fazendo com O uma ligação dativa. Ah, que legal. Cara, esse ia bem importante o hidrone. Quantas ligações o O fez? 3. Sobrou par? Sim. 3 ligações com par sobrando. Geometria. Piramidal. Pá, que legal, cara. Agora, esse aqui não precisa nem montar, ó. Por que que não precisa montar? 4 ligações. Qual é a geometria? Tetraédrica. Mas é o mesmo esquema da água. O N tem 5 elétrons. Faz 3 ligações com H. Sobra um par. Nesse par que está sobrando, entra o H. Pronto. 4 ligações. Geometria tetraédrica. Ficamos em casa altos, tranquilos, bem fácil, bem legal. Entendemos, gente, hein? Seguimos o baile. A letra da música Buraco de Ozônio. Olha que legal. A deduzão Mortimer. Mortimer, Mortimer. Você deve ser usado para responder a questão. Há um buraco de ozônio sobre sua cabeça. Não conheço a música. Esse ninguém pode tapar. Ele pode impedir que as crianças cresçam. Ele pode te matar. Cloro, furo e carbono destruindo a camada de ozônio. O efeito estufa vai fazer você boiar. Nas águas da calota polar. Queimando a floresta tropical. Ou o petróleo na capital. A gente produz um certo gás, aparentemente normal. Mas quando se acumula em excesso, ele pode ser fatal. Isocianato de metila. Césio-137. Monóxido de carbono. Dióxido de enxofre. Mercúrio. Arsênio. Pois a terra não aguenta tanto lixo, combustão e desperdício. Legal, né? Poesiazinha aí. Uma musiquinha. Bom, mas só para enfeitar. Agora vamos sobre o que interessa, né? Cloro, flúor e carbono. Gente, carbono ligado com quatro carinhas. Portanto, carbono só faz ligação simples. Se ele só faz ligação simples, geometria... Tentraédrica. Quatro ligantes. Né? Pronto. Notou a questão. Monóxido de carbono CO. C dupla O da ativa C. Só tem dois átomos. Sempre que tiver dois átomos só, linear. Não tem outra chance. E o SO2. S da 6A. Montamos o SO3 aqui atrás. Se você lembra. Olha o SO3. Ih, já passou isso aqui. Olha o SO3. Tira o O, vira SO2. Vai fazer duas e sobrar um par. Duas com um par sobrando. Geometria angular. Então, resposta D de James. Está aí. A geometria molecular é o arranjo tridimensional dos átomos, que afeta muito das suas propriedades físicas e químicas, tais como os pontos de fusão e de ebulição. A densidade e o tipo de reações nas quais as moléculas se envolvem. Um composto binário de enxofre, incolor, não inflamável, ou um composto binário, dois elementos de enxofre. Tem enxofre um deles. Altamente tóxico e polar é considerado composto apenas por ligações simples, do ponto de vista da teoria da repulsão dos pares elétricos da camada de valência. Assinado a opção que completa corretamente as alunas. Se o composto é O, ele quer saber se é polar, nós não vimos polaridade ainda, se é polar não pode ser linear, nem tetraedro e nem trigonal plano. Então, a resposta só pode ser o dióxido de enxofre. Aí tu vai dizer, mas o dióxido de enxofre, mas ele tem dupla. Tem dupla, mas não tem. E por que que não, pela teoria da repulsão? Porque essa dupla, na verdade, ela fica nos dois lugares ao mesmo tempo. Tem aqui que nós chamamos de ressonância dos elétrons. E a dupla, para a teoria da repulsão, a dupla tripla dativa, tudo como se fosse uma ligação só. Então, por isso que eu posso considerar. E essa é a única resposta possível. Perilho, gente, sempre geometria linear. Boro, sempre trigonal plano. Água, acabamos de ver, angular. Amônia, nitrogênio, família 5A. 5A fazendo três ligações, sobra um par. Então, 5A com três ligantes é sempre piramidal. E quatro ligantes, tetraédrico. Então, fácil de você matá-lo. Tranquilão? Tá lá. Berilho, sempre linear. Boro, trigonal plano. Três elétrons, não sobra. Água, angular. Duas ligações, sobra par. Amônia piramidal. Três ligações, sobra par. E quatro ligantes, não precisa nem montar. Ele quer saber quem é. Trigonal plano, só tem isso. Quais têm geometria molecular linear, trigonal plano e piramidal? Bom, água, acabamos de ver, angular. Então, já tá fora. CO2. CO2 é linear. Se dupla O, dupla O, não sobra par. Metano, meu Deus, tetraédrico, todo mundo sabe. E água, angular. Então, ficamos com CO2, B e D. Trigonal plana não pode ser o SO2, por quê? Para ser trigonal tem que ter três ligantes e o SO2 só tem dois ligantes. Com três ligantes é trigonal plano e trigonal piramidal. Dois ligantes é angular ou linear. Meu Deus, gente. Que coisa mais fácil. Então, resposta, letra B de bonito. B não. Ah, eu errei aqui. É B. Eu errei aqui a resposta. Vamos já arrumar. Resposta B de bonito. Tá, então. Onde é que eu tô? Ih, eu fiz um trigonal aqui. Tem que mudar. Vamos tirar daqui esse cara. Vamos tirar daqui esse cara. É trigonal plano, não é? Angular que ele quer. Tá, então vai ter que sair daqui essa criaturinha abominável das neves. Sai daqui. E vamos botar no lugar aquele que é o certo. Quem é que é o certo aqui? Onde é que tu tá certinho? Aqui tá, rapaz. Ó. Esse é o correto. Vamos botar esse cara pra lá. Ah, gente. Desculpa aí. Ah, mas deu tempo de corrigir. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Aqui. Vou botar o lugarzinho dele. Ah, então. CO2, RNA. Vamos ver. Não tinha caído. CO2, RNA. S3, trigonal plano. E pirâmide da ONH3. Três ligações. Sobra par. Ah, então. Resposta B. Tá? Deu certo aí. Deu pra corrigir. De boa. Considerando a geometria de algumas moléculas e íons, é sinal de que tem apenas geometria trigonal plana. Bom, tri tem que ter três gigantes. Três gigantes. Não pode ser SA2. Não pode ser O3. Aqui só tem dois gigantes. É um O ligado com dois O. Não pode ser dois gigantes. Tá fora. Pode que são três. Aqui são três. Só que nitrogênio da família 5A. 5A que faz três ligações. Sobra par. Esse é piramidal. Então, a resposta é a última. SO3 que eu já mostrei pra vocês. O NO3 menos, né? Monta como se fosse um ácido. Tira o H. Então, três ligações. Não sobra par. E o BF3, boro sempre. Sem exceção, boro sempre. Trigonal plano sempre que tiver três gigantes. Ah, não. Tem outra possibilidade aí. Tudo bem? CO2, meu Deus. Mais conhecido que parteira de campanha. Geometria? Linear. Tem duas duplas. Se tem duas duplas, hibridização, SP. Então, a resposta é a Rádio é o Disney. Então, obrigado. SO3, meu Deus, também. Mais conhecido impossível. Três ligações. Não sobra par. Trigonal. H2DS. Enxofre da família 6A. 6A com duas ligações, gente, é angular. Porque sobra par, né? Faz duas, sobra dois pares. Berílio é sempre linear. Então, a resposta está aí. Outro caso. 6A. Oxigênio. Duas ligações. Angular. 6A. Duas ligações. Angular. Boro. Boro é sempre trigonal plano. Nitrogênio. 5A com três ligações. Piramidal. Quatro ligações. Tetraédrico. Rapaz, que coisinha tranquila, rapaz. Está vendo, gente? Quando você começa a pegar a historinha, fica muito fácil. Muito fácil. Apesar de ser uma questão de Ita, ficou brincadeirinha. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Que fiasco. SO2. 1. Duas ligações. Sobra par. Angular. SO série 2. O S vai ligar com O que vai ligar com o cloro. O S pode fazer duas. Então, ele faz duas ligações com o cloro e faz uma dativa para o O. Então, ele é trigonal plano. O par piramidal, não. 2. Não. SO série 2. SO série 2. Ah, sim, sim. Ele faz duas. Faz uma dupla. E aí, sobra um par no enxofre. Sim, já vou mostrar a estrutura aí na sequência. H2 do SO4. O S está fazendo quatro ligações, na verdade. O H liga com O, o H liga com O. Aí, os OH ligam no S e liga mais dois O no S. SO3. Estregando uma plana, H2S é angular. Então, olha aqui. Para mostrar para vocês essas estruturas. Olha a diferença, o detalhe aí. SO2. Olha aqui. A dupla é para estar aqui, mas ela está aqui e está lá. Tem ressonância. Ou eu posso dizer que tem dupla lá e dupla aqui e falam na expansão do octeto. Os vestibulares que falam de expansão do octeto, no lugar da dativa, tu põe dupla. H liga com O, H liga com O, Z, H liga com S. O S faz com O dativa ou dupla. S é três. Ou é uma dupla e duas dativas ou três duplas. Então, depende da que tu está falando. É aquela que eu tinha falado para vocês. O S liga com cloro, liga com cloro. Sobra dois pares. Um dos pares só é as dativas. Que ele está falando que é dupla. Então, cuida. Se falar que a dativa é uma dupla, a verdade, daí tu considera que é a expansão do octeto. H2S é linear? Não. Enxofre da família 6A. CO2 é angular? Não. Apareceu várias vezes. É linear. PH3. Ora, família 5A. 5A, três ligações. Piramidal. Boro é sempre... Trigonal plano. SF6, seis ligantes. Não é tão comum, mas sempre que aparecer seis ligantes, octaédrico. Cinco ligantes. Bipiramidal. Ok? Fechou, então, pessoal? Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido a geometria. Não é uma aula difícil. É só questão de você se ambientar com ela. O que você começa a fazer, você vai ver que é sempre as mesmas moléculas. É uma aula bem tranquila. Você vai ter facilidade de trabalhar com ela. Tá bom? Valeu. Abraço. Beijo. Queijo. Estamos voltando. Estamos aí. Yes. Daqui a pouco a gente volta pra sala. Vamos lá. Tomar. Vamos lá.